Vamos embora então, vamos embora, partiu Não tem mais cachorro não, só vamos um pouquinho Não tem mais cachorro Fumaceira, hein? Jesus amado As vacas Vaca mu Não tem mais não Daqui até curados não existe cachorro Tá vindo mais ali, ó Ah, Jesus Ah, Jesus, vai catar na minha canela Ah, catou na canela Quando isso? Mas catou mesmo? Ah, catou, eu te juro Tipo, só deu um bilisquinho Um bilisquinho Os cachorro catando a canela Meu Deus Totó 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 Vai pra lá, Totó Ó, foi chamar reforço Ó, foi chamar reforço Carro Carro Vai no cantinho Vai no cantinho Tá rápido, hein? Não sei pra que correr assim, caramba Não sei pra que é isso Até coroados? Até mais uns 5, 6 km Mas é de boa Mas é de boa Aí, ó Chegando na igreja Essa igreja parece a do Colina Né? Chegamos na igrejinha E vamos finalizando a gravacione Né? Finalizando E até a próxima, pessoal Igreja um pouquinho E é isso aí Beleza